Nós estamos aqui ao lado do Pedro Lutzenberg, ele é o coordenador nacional do Movimento ProArmas e ele tem um convite especial para um evento que vai acontecer aqui em Cacoal. Que evento é esse, Pedro? Bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos trazendo para o nosso estado e para a nossa cidade, mais uma vez, em especial agora em Cacoal, o doutor Marcos Polon, presidente e fundador do Movimento ProArmas, para uma palestra sobre liberdade. Então você que é conservador, você que queira saber do que fala essa liberdade que nós tanto pregamos, que é o slogan do nosso projeto, não é sobre armas, é sobre liberdade, terá um evento extremamente conservador para a gente entender o que rumo está tomando o Brasil se a gente não acordar agora. Então eu convido a toda a população de Pimenta, já tem várias caravanas confirmadas aí do estado inteiro, você que é aqui da região de Cacoal, venha fazer parte desse evento junto conosco. Será aqui na Semadeirão, na Avenida Belo Horizonte 3632, aqui em Cacoal, no Centro de Convenções das Assembleias de Deus, aqui na Avenida Belo Horizonte, é bem fácil de vocês encontrar. Eu aguardo todos vocês aqui de Cacoal e da região aqui do estado de Rondônia. Pedro, é interessante também, de repente os conservadores, eles já apoiam o movimento para o armas. De repente tem alguém que está nos vendo agora, que está indeciso com relação a essa questão do porte, da posse de armas, porque eu creio que tudo isso vai ser discutido, vai ser debatido, a importância disso tudo e a questão da liberdade, de você ter a liberdade de ter a sua arma, de ter a proteção da sua vida e da sua família. Então, de repente, algumas pessoas que não estão enganjadas nesse movimento ainda e têm interesse, não só conservadoras, mas têm interesse em saber um pouco mais. É importante ele, né? É, justamente para você que está indeciso. Será que ter uma arma, possuir uma arma é uma coisa boa para mim? Eu corro risco ou não? Então, esse evento vai fazer você que está em cima do muro entender, compreender o que é que nós lutamos não é simplesmente para ter um objeto de metal que não faz mal a ninguém. O mal hoje não está em armas, o mal está em pessoas. E nós defendemos sempre que a pessoa que tem o direito de possuir, portar uma arma de fogo, é um direito fundamental, que é um direito de defender a nossa vida, a vida da nossa família e o nosso patrimônio. Então, nós defendemos isso e que você venha compreender o significado desse nosso direito que nós queremos, entendeu? Dessa liberdade em ter. Nós não queremos obrigar ninguém a ter. Nós só queremos ter o direito que ele seja mais amplo e que a gente tenha mais facilidade, porque hoje é praticamente impossível. Mesmo porque hoje nós não temos nem a posse. Se vocês não sabem, hoje a gente ganha uma concessão do Estado para possuir uma arma em casa. Então, a qualquer momento, o Estado pode pedir essa arma de volta. Então, é uma luta muito árdua e vocês não têm noção de como é. E nós convidamos a você a entender melhor esse tema com o nosso presidente nacional, que é especializado em legislação de controle de armas e está aí lutando por essa classe de conservadores no Brasil. Então, Pedro, agora para finalizar, reforça o convite, dia, hora e o local novamente do evento com a presença do presidente nacional do ProArmas. No próximo, próxima segunda-feira, dia 25 de outubro, às 19h, em ponto, ali na Semadeirão, na Avenida Belo Horizonte 3632. Avenida Belo Horizonte, Semadeirão, Centro de Convenções das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia. Convido todos vocês de Cacoal e da região fazerem parte dessa palestra, que o tema é, não é sobre armas, é sobre liberdade. Você que quer defender a sua liberdade, venha fazer parte dessa palestra conosco. Tá certo, então. Obrigado, Pedro. Daí conversamos com o Pedro Lutchenberg, ele é o coordenador nacional do movimento ProArmas no Brasil, trazendo informações a respeito desse evento que acontece na próxima segunda-feira, com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix para o jornalismo da TV Suruí. Obrigado. 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 Obrigado.